Olha, dois homens foram presos em Ribeirão Preto acusados do roubo de carga, uma carga avaliada em 700 mil reais. A investigação é da polícia de Santa Catarina, que cumpriu agora pela manhã mandados na cidade. Os detalhes agora é pé na porta nessa reportagem do Guilherme Campos. Pé na porta e bom dia criminoso, vai! A operação começou nas primeiras horas da manhã. Os policiais civis arrombaram o portão de uma casa no bairro Campos Elíseos, na área central de Ribeirão Preto. Dentro da residência, estava um motorista de caminhão, dormindo na sala, num colchão no chão. Qual é que é o teu nome? Lucas. Lucas? Lucas, levado. Corta na parede, olha. O homem, de 41 anos, foi preso dentro de casa e levado para a delegacia. Segundo a polícia civil, ele tem envolvimento com furto e roubo de cargas de caminhão. A operação contou com policiais civis de Ribeirão Preto e mais de 15 policiais de Florianópolis, onde a investigação começou. O fato de estar sendo conduzida a investigação pela DEIC de Santa Catarina é em razão do crime ter sido praticado naquele estado, lá na cidade de Brusque. Esse crime ocorreu no final do mês de abril. Essas pessoas presas hoje, o motorista, foi até aquela cidade para fazer o transporte de uma carga de placas solares com destino à Cidade Maravilha, no oeste do estado. No entanto, essa carga não foi entregue ao destino. Ela foi encaminhada diretamente para um receptador no estado de Goiás. Logo depois do roubo, a polícia começou a investigar o que aconteceu e descobriu que tudo não passava de uma mentira. O motorista do caminhão disse que foi roubado para desviar a carga avaliada em 700 mil reais. Ele alegou que foi abordado por pessoas armadas durante o trajeto, mantido refém, colocado no carro e levado até um determinado ponto, onde fizeram o transbordo da carga e abandonaram ele aqui no estado de São Paulo com o caminhão. Mas essa versão toda é fraudulenta, o boletim de ocorrência é fraudulento, o relato dele, tanto é que eles estão sendo indiciados por falsa comunicação de crime. De acordo com o delegado, após o falso roubo durante o trajeto da carga entre as cidades de Brusque e Maravilha, em Santa Catarina, o motorista do caminhão foi registrar o boletim de ocorrência em Ribeirão Preto, depois de ter sido liberado pelos criminosos em São Paulo. E isso chamou a atenção da polícia. A metodologia de investigação permitiu reunir elementos que, de fato, esse caminhão não foi para o destino. Ele, inclusive, fez um bate-volta. Ele saiu aqui de Ribeirão Preto, diretamente para a cidade de Brusque, fez o carregamento e imediatamente retornou, seguindo direto para o receptador. Então, toda essa metodologia de investigação possibilitou reunir essas provas. Além do motorista do caminhão que inventou a história do roubo da carga de placa solar, o dono do veículo de 23 anos também foi preso. Ele estava em uma casa na cidade universitária em Ribeirão Preto. Eles vão ser interrogados na sequência, a prisão deles é preventiva e, na sequência, serão recambiados para Santa Catarina. A quadrilha de Ribeirão Preto teria realizado mais de 10 roubos de cargas de caminhão. A polícia agora quer saber se há uma ligação com criminosos de outras regiões do país. Em relação a essa outra operação que fizesse menção, ela foi deflagrada na terça-feira. É um outro grupo criminoso, mas também voltado para a subtração de placas solares, de cargas de placas solares. E, nesse caso, essa quadrilha, os crimes praticados em relação a uma empresa, o prejuízo foi no montante superior a 16 milhões de reais. Então, foram várias cargas subtraídas e um impacto financeiro, um prejuízo bastante elevado. O delegado diz que é preciso tomar cuidado na hora de contratar uma empresa que realiza entrega de mercadorias. É fundamental que aquela pessoa que está contratando o frete, ela se atende, faça um gerenciamento de risco bastante aprofundado, verifique se as informações que estão sendo prestadas por essas pessoas são verídicas ou não, checagem de documentos, acompanhamento dessa carga desde o momento que sai da origem até o destino, através de tecnologias que estão disponíveis no mercado, para evitar esse tipo de situação. Porque a tendência, se não tiver um controle bem preciso e severo, a tendência é continuar ocorrendo. Até mesmo pelo fato de que se trata de uma carga com valor agregado muito elevado. Isso atrai essas quadrilhas para que pratiquem esses crimes. Olha, imagina só um prejuízo de 16 milhões de reais, pelo menos, é o que a polícia investiga de uma das empresas. O Guilherme Campos está ao vivo comigo agora, ele vai falar de outro caso, mas pode colocar o Guilherme lá no telão, que eu quero perguntar para ele sobre essa questão também, viu, Guilhermão? Porque, como disse aí o delegado, ele fica muito esperto, muitas vezes o motorista ou a transportadora já está na gaveta. Então, a hora que entra essa carga, esse transporte para entrega, né, a quadrilha já fica sabendo e já arma toda essa novela, todo esse teatro para que a carga seja roubada e a vítima acredite que o motorista acabou sendo vítima também. E, na verdade, ele era criminoso junto com a quadrilha, né, Guilherme? É isso, Valentim. Tem o fake news, né, que é quando a notícia é considerada falsa. E tem agora também o fake roubo. Então, a empresa contrata aí um motorista de caminhão e aí o que acontece? O motorista de caminhão simula um roubo. Foi o que aconteceu. Esse roubo foi no dia 29 de abril, foi na região de Santa Catarina. Então, esse motorista saiu aqui de Ribeirão Preto, foi lá para Brusque, essa cidade de Santa Catarina, e deveria entregar essa carga de placa solar na cidade de Maravilha, também lá na região de Santa Catarina, uma viagem de mais ou menos 10 horas. E aí o motorista inventou essa história que a carga do caminhão foi roubada, uma carga avaliada em 700 mil reais. A polícia começou a investigar essa história. O motorista disse que foi abordado por criminosos e aí ele só foi liberado em São Paulo. O caminhão não foi encontrado, né? E aí a polícia começou a investigar essa história. E aí os policiais, levantando informações, descobriram que o motorista saiu aqui de Ribeirão Preto, foi para Brusque, carregou o caminhão, e aí ele já não foi em direção à Maravilha. Ele voltou aqui para Ribeirão Preto e já foi para Goiás para deixar essa carga. Um desvio de carga, uma carga de placa solar, uma carga avaliada em 700 mil reais. Então a polícia descobriu que esse roubo não passava de uma grande mentira. E aí a polícia de Florianópolis, hoje esteve aqui em Ribeirão Preto, mais de 15 policiais, contou com o apoio também de policiais civis aqui de Ribeirão Preto. E aí com mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, os policiais prenderam aí esses dois homens. O motorista, que é esse vídeo que a gente tem aí no bairro Campos Elíseos, os policiais arrombam o portão, entram na casa desse motorista do caminhão, que estava dormindo num colchão na sala, foi preso na casa dele mesmo, no bairro Campos Elíseos. E aí o dono foi preso na cidade universitária, um outro bairro aqui de Ribeirão Preto, Valentim. E aí o delegado disse o seguinte, né? Quem for contratar uma empresa para fazer uma entrega de mercadoria tem que procurar direitinho, né? Saber detalhes sobre essa empresa. Por exemplo, o motorista desse caminhão apresentou um certificado aí de moradia, né? Como a gente fala, aqui no centro de Ribeirão Preto, mas um prédio em que não existe, né? Então, quer dizer, é preciso ficar ligado nessa história, porque está acontecendo muito isso. Não é a primeira vez que a gente mostra aqui no Balanço Geral um caso como esse, um fake roubo, né? Um roubo que não passa de uma grande mentira. O motorista vai lá, carrega o caminhão e aí depois inventa essa história que foi roubado, desvia a carga. Isso acontece com muita frequência. E como você falou, na terça-feira a polícia de Florianópolis realizou uma outra operação. Uma empresa, apenas uma empresa teve um prejuízo de 16 milhões de reais. Foi essa mesma história. Então agora a polícia vai investigar melhor essa história. A polícia acredita que esses dois homens aí possam ter ligações com outros criminosos de outras regiões do Brasil que também fazem esse tipo de crime. Roubo e furto de cargas de caminhões, Valentim. Foi isso. Tudo uma grande mentira, mas não colou. A polícia começou a investigar porque esse motorista veio fazer o boletim de ocorrência só aqui em Ribeirão Preto. E ele disse que foi liberado pelos criminosos. Ele foi feito refém, depois liberado só em São Paulo. E aí de São Paulo veio até Ribeirão Preto para fazer o boletim de ocorrência só aqui. A polícia começou a achar muito estranha essa história e aí aos pouquinhos foi descobrindo que era tudo uma mentira, que na verdade o motorista do caminhão simulou esse roubo aí para desviar essa carga. Essa carga foi para Goiás, mas claro, não foi encontrado. O caminhão também não foi encontrado. Um prejuízo para essa empresa aí de placa solar, uma carga avaliada em 700 mil reais.